beleza beleza rapaziada emerson brasa na área estou passando aqui uma demonstração do da dos meus cursos né que está aqui no meu drop box que é o curso 5 né de músicas né tão músicas né de samba né tanto aqui as músicas que contém a armadilha cigana por isso aqui ela entrou na dança em candeia faixos esperanças folhas secas malandro é malandro meu lugar papagaio de palma catnay queria tanto lhe ver spc trem das 11 tristeza do jair rodrigues vai lá vai lá zé menino disse que é o curso 5 que está somente em vídeo vou passar outro curso agora agora vamos para o curso de samba enredo aqui é o curso 4 é batido de samba enredo cabeleira do zezé tem algumas machinhas de carnaval carnaval você pode ver aí ó é coisinha do pai domingo espelho meu exalta samba da mangueira explicação explora explicação da batida na explora de coração gaviões da fiel jardineira mamãe eu quero que são algumas machinhas de carnaval e também estamos redos com algumas passagens né nos tons aí tá vendo como você pode perceber tem bastante conteúdo aí bastante vídeo para você tá comprando esse material todinho por apenas 20 reais esse curso 4 aqui em agora para o nosso curso 6 aqui de partir o alto as músicas que contém somente vídeo aulas né explicando as batidas tudo certinho vai vadiar alusivo da porterá flor de samba água de chuva no mar boca ascendente faixa amarela improviso né ali menina de aruanda morena partiu de curso 10 não lembro agora papagaio valeu reunir só para contrariar samba de arirê a esse amor cabelo pichain camarão que dorme conselho coração em desalinho canto da rainha é tanta rendição sou do sereno parabéns para você no morro cavaco chora folha seca fora de ocasião zé do caroço e tem a parte de divulgação ali beleza então tem se não me engano mais de 27 vídeos aí do curso 6 também beleza o nosso curso 9 agora né tem as de swing repertório de swing tem as batidas swing explicação né que estão as músicas também a beleza você menina segura negra menina carolina gostava tanto de você não quero dinheiro chove chuva telefone país tropical burguesinha mina do condomínio tive razão beleza nosso curso 13 agora de músicas fáceis né aqui tô passando somente é o meu os meus cursos contém as músicas né para rapaziada tá pegando aí ó a flor e o samba né já tem os vídeos a aula ali tô explicando agora aí que saudável amor aí se eu te pego né amor de matar armadilha batidas variadas batucada boli boli bombucado casa de bamba cheia de manias conversa fiada dança da vassoura defende mulher entrou na dança só quero um xodó tem a parte de exercício faixa amarela gostava tanto de você jéssica jogo de sedução mas quem disse que eu esqueço menina de aruanda me minha fantasia são várias músicas esse curso 13 aqui ó beleza tem bastante coisa também bastante vídeo aula aqui e é isso aí agora o nosso curso 20 beleza que são sucesso 2015 aí vem aí são músicas mais atuais né caminho das flores chora clareou beleza climatizar explicação das batidas variadas fulminante lugar lindo né maluca pirada ser humano beleza surpresa do amor tá escrito né tá louca te dar amor e tia anastácia também beleza que é o curso 20 e agora vamos para o último curso de músicas é que o curso 19 né que tem aqui as vídeo aulas explicando que são músicas na partitura a explicação de como você se lê a parte da partitura cifrada e aqui contém o material em pdf né de explicar aqui no material em pdf vai tá abrindo aqui ó dá um pausinho e aqui dando sequência o nosso curso aqui com 70 músicas cifrada na partitura deixa eu abrir aqui novamente então você pode ver brilho de cristal né tá tudo aqui é o marrom bombom humildinho só pra contrariar sorri pra mim conselho sou tem que continuar né que tem as passagens exercício ele também eu e você sempre valeu é posso até me apaixonar é depois da minha noite trato é trato né pra curtir um pagode então são 70 músicas cifrada na partitura que então você que já conhece as cifras poderá tocar essas 70 músicas e criar o seu próprio repertório beleza galera então aqui eu tô passando aqui tem muita coisa que vai demorar muito passar então esse aqui é o meu material somente de músicas pois tem um outro material vou gravar outro vídeo com a parte de estudo beleza então são mais de 200 músicas que você vai estar comprando aí fazer um preço legal pra você gostou do vídeo só me chamar no whatsapp aí pra gente tá fazendo essa pra você fazer aquisição desse material aí beleza 11 947 282 488 emerson brasa valeu valeu